Desde o início desse ano foram entregues 234 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. O maior número foi destinado a famílias da primeira faixa do programa com menor renda mensal. Os repasses ao programa Minha Casa Minha Vida feitos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional aumentaram 142% no primeiro semestre de 2019 em comparação ao mesmo período do ano passado. Isso representa quase 60% de todo o orçamento do Ministério. Mesmo numa situação de restrição fiscal, de ajuste das contas, mantivemos o ritmo de execução, entregamos várias unidades e beneficiamos um sem número de famílias, que em média cada unidade a gente faz a conta para quatro pessoas por unidade habitacional. De janeiro a junho deste ano foram entregues à população 234 mil residências em todos os estados e aqui no Distrito Federal. Outras 233 mil unidades estão em construção. Mais de 84% do dinheiro destinado ao Minha Casa Minha Vida em 2019 foi para atender famílias de baixa renda, com salário mensal de até R$ 1.800, um impacto que não se limita ao campo social. O setor da construção civil é muito pulverizado, uma cadeia longa de várias atividades que são desenvolvidas, desde a construção em si, projeto, compra do material, então aquece toda aquela região onde o empreendimento está acontecendo. Há um cálculo que é feito que para cada milhão investidos, 40 empregos são gerados. Então a gente está falando que para cada bilhão de investimento temos 40 mil empregos. Tchau.